Está aberta a temporada de liquidações. No centro de Campinas, os descontos podem chegar a 50%. Os consumidores aproveitam as ofertas e os lojistas acabam faturando mais. O Natal mal passou e as placas indicando as ofertas já tomam conta das lojas do centro. Os descontos variam e em alguns casos chegam até 50%. A tática usada pelos comerciantes ajuda a movimentar as vendas neste período em que elas caem um pouco. Nesta loja, por exemplo, as promoções estimulam a venda de outros produtos. O pessoal vem mesmo pelo interesse dos kits promocionais e acabam comprando os que não estão na promoção de preço real. Para eles, para a família, com isso a loja sai ganhando. E onde tem mais oferta, claro, é o local preferido dos consumidores. Eu estou vendo promoção, estou só na promoção. Tem bastante que entra em promoção. Aí chega perto do ano novo que eles aumentam bastante um pouco o valor. Tem gente que até deixa para comprar os presentes de Natal nesse período. O pessoal entende porque todo mundo adota essa estratégia mesmo. Então essa semana agora vai ser a sua correria? Ah, com certeza. Semana das compras vai ser agora. Quando o assunto é brinquedo, os descontos também chamam a atenção. Aqui, muitos produtos estão mais baratos a partir de hoje. É para incentivar a venda da loja. Ajuda a loja, ajuda o cliente também. Tem satisfação. Fica todo mundo feliz. Em alguns casos, a oferta não é tão significativa, mas estimula o cliente. É bom procurar, porque se você procurar nos locais corretos, você acaba encontrando alguma coisa em liquidação. Dependendo para o montante que você tem para dispor, deve ser significativo para quem não tem condição de comprar um produto com aquele preço. E qualquer desconto que tiver para ele é interessante. Então compensaria. Obviamente que aí vai depender muito da sensibilidade de cada um. É bom procurar. 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 É bom procurar.